Deixa comigo, deixa comigo, que eu seguro o pagode e não deixo cair É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só fim mostrar, é, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo, que eu seguro o pagode e não deixo cair É, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só fim mostrar, é, é, o que aprendi É que eu fui no pacote, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a cancha Soprou pra mim o bagaço da laranja